Hoje vocês vão aprender a conectar a tela do seu celular na televisão. Eu vou conectar aqui com o meu outro celular para mostrar como seria. E depois eu explico como fazer, tá? Então eu vou conectar. É muito simples. É muito simples. E esse recurso existe há muitos anos já. Só que muita gente não sabe como utilizar. Eu vou conectar aqui agora. Ó, apareceu. Aperto em iniciar. E o que vai acontecer? Olha só. Apareceu um aviso. E a tela do meu celular está na televisão agora. Se eu mostrar aqui para vocês, é exatamente essa tela. Tá vendo? Que está aqui na televisão. E se eu abrir um vídeo, por exemplo, ó. Vou abrir um vídeo. Agora eu consigo deixar em tela cheia. Olha só. Agora o celular está ocupando basicamente quase toda a tela da televisão aqui. Se eu fechar o chat, agora fica a minha imagem, ó. Quase completa na televisão inteira. Então é isso que você vai aprender, ó. O vídeo está acontecendo aqui no celular, tá vendo? E ele está espelhando na televisão. Então vamos lá, gente. Como fazer isso? Esse processo, ele é muito simples. Você vai apertar apenas um botão do seu celular e vai aparecer a opção para conectar a sua televisão. Mas tem alguns detalhes. Ó, desconectei aqui. Tem alguns detalhes. Qual que é o primeiro detalhe? A sua televisão precisa ser uma Smart TV. Tá? Então, Bruno, eu tenho uma TV antiga. Eu tenho uma TV antiga. Né? Bem antiga. Não tem aplicativo. Não tem nada. Eu consigo conectar desse jeito que você mostrou agora? Não tem jeito. Usando o recurso que eu vou ensinar nessa aula, não tem jeito de você exibir, tá? Aí, quando você tem ali uma televisão antiga, você precisa de outro, ir por outro caminho. Então, por exemplo, você compra um Chromecast, que é como se fosse um pendrive, né? E você coloca na televisão e aí você passa a conectar no seu celular, na televisão, pelo Chromecast. Mas o que eu vou mostrar aqui na aula de hoje, você não precisa de nenhum recurso adicional. Só que tem, é o que eu falei. A sua televisão precisa ter, né? Ser uma Smart TV, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar a tela do meu celular e vou espelhar ela na televisão. Como eu sei que o Miracast... O que é Miracast? É a tecnologia que permite conectar o celular na televisão. Ok? Que fique bem claro. Quando eu falar Miracast, eu estou me referindo a essa tecnologia. Tá bom? Então, como a minha televisão não precisa ativar o Miracast, e como o meu celular, eu já encontrei o Smart View, que é o Miracast da Samsung. Então, agora eu já consigo conectar tranquilamente o meu celular na televisão. E eu vou mostrar aqui como fazer. Tá bom? Vou mostrar aqui como fazer. Então, vamos lá. Você vai pegar o seu celular aqui, vai arrastar uma vez para baixo e arrastar duas vezes para baixo e procurar aqui nos botões a opção para espelhar a tela. No meu celular, como eu mostrei, fica escrito Smart View. Se você tem um celular de uma outra marca, vai estar escrito um nome diferente. E aqui estão algumas sugestões de nome. Pode estar escrito Smart View, pode estar escrito Chrome Cache, pode estar escrito espelhamento de tela, Screen Mirroring, Smart Share, Miracast, Cache, Ready For e Wireless Display Screen Mirroring também. Então, vai estar com algum desses nomes, ou vai estar somente espelhar, só escrito espelhar, e aí você vai procurar essa opção. Localizou? Bruno, localizei. Aqui está. Aí você vai apertar nela. Quando você aperta, o seu celular, ele começa a te explicar o que é essa opção. Então, aqui, Smart View. Exiba seu telefone em uma TV. Veja a tela do seu telefone ou reproduza vídeos em uma TV próxima. E aqui tem Assista TV no seu telefone. Também tem essa opção. E Reprodução de alta qualidade. Essa tecnologia, chamada Miracast, ela faz uma transmissão de dados com bastante qualidade. Vocês vão ver aqui, né? O exemplo na aula de hoje. Então, fica bem bacana a conexão. Tá? Dito tudo isso, você aperta em Avançar. Aqui ele está falando, ó. O Smart View usa essas permissões. Aqui está querendo localização e dispositivo por perto. Ele vai precisar dessas duas, né? Vou continuar. E o que vai acontecer nesse momento? Vai procurar... Está vendo que está rodando aqui? Está procurando uma televisão disponível para conectar. Então, a televisão tem que estar preparada. Ela tem que estar ligada, conectada na mesma internet. E, dependendo da TV, você precisa entrar nas configurações e ativar o Miracast na televisão. Algumas televisões você precisa ativar. Então, na televisão precisa de três coisas. O que é que precisa? Vamos lá. Vamos escrever. Na televisão, na TV, você precisa ter conectada na internet. Ok? Na mesma internet do celular. Precisa estar ligada e precisa o Miracast ativar. Tá? Ah, Bruno, mas eu não encontrei essa opção para ativar o Miracast na minha TV. Então, por padrão, ele vem ativado. Então, aqui no celular, eu simplesmente vou apertar na televisão que aparecer. Ah, Bruno, mas aqui está escrito outras coisas. Está tudo diferente escrito. Não importa. O importante, nesse caso, é aparecer a sua TV e você apertar em cima dela. É só isso. Pode estar aparecendo outros nomes. O seu sistema pode ser mais antigo ou pode ser de uma marca diferente e vai ter escrito outras coisas. Isso é normal. Tá? Isso é normal. Beleza? E aí você vem e aperta na televisão. Você vem aqui e aperta na TV. Vai aparecer esse aviso. Iniciar o espelhamento com o Smart View? Você quer? E aí você vem e aperta em iniciar. Se aparecer essa pergunta, você aperta iniciar, ativar, ok, algo nesse sentido. E aí vai conectar. Conectando. E aí vai conectar a tela, a tela do seu celular na televisão. Só que, olha só, não conectou ainda. Por quê? Porque aqui na televisão apareceu um aviso. O telefone de Bruno solicita compartilhamento de tela com a sua TV. Deseja aceitar essa solicitação? Então, tem televisão que você precisa aprovar a conexão. Aí você pega o controle, ok? E aperta aqui na bolinha, na parte de aceitar. Então, vai ter um botão escrito aceitar, ok, tudo bem. Algo nesse sentido. Para continuar. Não para cancelar, para continuar. E aí eu vou apertar aqui em aceitar. Vou apertar na bolinha. E aí pronto. Aceitou. E agora, ele apareceu aqui no celular de novo. Olha só. Convite para se conectar. Aí você vai apertar em aceitar. Se aparecer esse aviso aqui. Tá? E agora, Bruno? O que vai acontecer? Agora você vem. A televisão reiniciou aqui. Ela apareceu de novo. E agora eu aperto para começar. Então, vem aqui e aperto. Iniciar agora. Agora, a televisão e o celular já estão vinculados. Como eu autorizei na televisão, o celular e a televisão estão vinculados. E pronto. Agora já está conectado. Essa tela aqui, que está aparecendo, já é a tela do celular. Aqui embaixo tem os aplicativos. Tá vendo? Aqui embaixo tem os botões de navegação. Aqui em cima, a barrinha do Google. Então, já está tudo mostrando. Se no meu celular, eu... Olha só que interessante. Arrastei para cima e a televisão acompanha juntinho. Tá? Então, agora o celular está conectado na televisão. Bruno, como que eu posso fazer, então? Já consegui conectar o meu celular na televisão. Tudo bem. Agora está aparecendo aqui na tela. Tudo que eu mexer aqui no meu celular, vai mexer lá na tela também. Agora, como que eu faço, então, para deixar o celular ocupando a tela inteira? Tá? No seu celular, você precisa deitar ele. Quando você deita o celular e o celular se ajusta, vai ajustar também na tela da televisão. Tá? Então, deixa eu abrir aqui, por exemplo, o YouTube. Aqui, ó. Vou abrir aqui o YouTube. Né? Vou dar... Aqui aparece um aviso. Vou dar o OK. E aí, eu vou abrir algum vídeo. Deixa eu abrir aqui, ó. Igor fala sobre outras civilizações, ó. Vou apertar aqui em cima. E apareceu, ó. Na televisão. Vou tirar o som. Aqui, ó. Tirei o som. E agora está aparecendo na tela. O vídeo aqui em cima, igual no celular. Como que eu deixo o modo de tela cheia? Eu ativo o modo de tela cheia no YouTube. Então, no meu celular, eu arrasto aqui, ó, para cima. E aí, o celular, ele fica em modo de tela cheia, desse jeito aqui. O que vai acontecer com a televisão? Também vai acontecer a mesma coisa. Tá? Agora, o celular vai estar ocupando, basicamente, toda a tela da televisão. Então, quando o seu celular ficar nessa posição aqui, né, deitado, na tela da TV também vai ficar deitado. Tá? Se eu tirar do modo de deitado, aqui, ó. Saiu também da televisão. Ah, Bruno. Então, eu posso ativar a rotação automática? Pode. Aí, você vem aqui, puxa uma vez para baixo. Puxa duas vezes para baixo. E aqui, né, nessas opções, nos botões, você vai encontrar a rotação da tela. No meu caso, está escrito retrato. Está travado no retrato. Se eu apertar, rotação automática ativada. Agora, se eu abrir qualquer aplicativo e inclinar o celular, ó, ele já fica em modo de tela cheia. Se eu deixar o celular em pé, ele sai do modo de tela cheia. Tá? Então, aqui, ó. Mostrando para vocês de frente. Eu estou aqui e o vídeo está acontecendo. Se eu rodar a tela, vai rodar também lá na televisão. Se eu deixar em pé, agora a televisão fica nessa posição aqui. Como que eu faço para estudar no curso Dominando o Celular, por exemplo? Muito simples. No seu celular, você vai, aí nesse caso, você vai precisar de dois celulares, pelo menos. Um para deixar a aula na televisão e o outro para você praticar. Então, você vem aqui, abre o aplicativo do curso, né? O aplicativo Simplificando o Celular. Aperta aqui embaixo para entrar no curso, ó. Toque aqui. Já sou aluno. E vai abrir aqui as aulas. Aí, você vem, né? Abre uma aula do curso. Aqui, ó. Toque aqui para continuar. E o curso vai estar acontecendo. Aperta para o vídeo iniciar. Abre em tela cheia, aqui embaixo. E gira a tela aqui, ó. O vídeo vai estar assim. Aí, você roda. E agora, a aula vai ficar grande toda a vida aqui na sua televisão. Tá? Então, essa é uma das formas de você assistir as aulas do curso na televisão. Vocês que são alunos do curso, né? Logicamente. Tchau, gente. 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 Obrigado.